Fala galera, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para o meu canal E hoje eu vou ensinar como fazer uma voz de um personagem de Ferenc Funk Sua própria voz Daí você vem aqui no Audacity Certo? Daí você aperta em gravar Tá? Ah! Pronto E você vem aqui e tenta cortar ela Pronto É Agora você vai exportar E clica aqui em exportar como MP3 Daí você... Eu vou colocar um nome qualquer tipo... Voice Vou até colocar uma canina feliz Salvar Ou... Daí eu vou colocar uma canina feliz na equipe Daí eu vou aqui para o FL Studio Que tem um jeito muito bom de... Daí você vai... E aí você vai... É... Tô aqui na hora de trabalho Daí você clica com o botão direito E aí eu vou colocar um botão direito... E aí você clica com o botão direito... E aí você clica com o botão direito... E aí eu vou colocar um botão direito... E aí... E aí... E aí... a daí pronto a a a Daí... Daí é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e te põe no sininho, beleza? Então é isso galera, tchau, até o próximo vídeo.